Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Hoje, quarta-feira, dia 15 de março de 2023 e graças a Capcom Brasil, nós já estamos jogando, vamos jogar, né? Exo Primal, o novo game que vai estar chegando aí pela capa, inclusive, né? Dia 17 vai ter o beta aberto para todo mundo testar. Dessa vez, eles enviaram para a gente, em antecipado, uma chave dessa beta que vai estar disponível daqui dois dias para vocês. E agradeço a Capcom pela confiança para que a gente pudesse já fazer o nosso conteúdo, entender, ver qual é que é a do game. Bom, eu gosto muito de robô, eu gosto muito de dinossauro e eu gosto muito de shooter, então eu acho que eu vou me dar bem aqui. Convido vocês, né, que são novos aqui, que vieram pela primeira vez, se inscrevam no canal caso vocês gostem dos nossos conteúdos. E aos que já são de casa, é um prazer tê-los aqui todos os dias sempre. Vamos lá? Vamos conhecer, então, Exo Primal. Vamos ver qual é que é, mano. Vamos ver qual é que é. Lembrando que esse game, ele vai chegar no Game Pass, tá? Então, quem é assinante do Game Pass? Tchunai. People Technology Under threat From Dinosaurs Defending the Peace Iveus World News Hello, viewers. I am Ive the Androids And here is the latest news. This is footage of last week's major dinosaur outbreak. Como você pode ver, um exo-fighter unit foi na cena para impedir os raptor swans. Iveus' superior de dinossauro-forecasting e cutting-edge exo-soupes tecnologia foi capaz de manter as causas humanas de zero. Exo-soupes development está procedendo sob a guiência da nova-gen AI, Leviathan. No entanto, Iveus continua a recrutar candidatos para se tornar no exo-fighter. Humanidade's Greatest Hope. Aqui são as notícias de exo-suits recentemente desenvolvidos. E aí E aí E aí E aí É legal, mano. Da hora, vamos. Hyzol. Ibeus' advancements make our world a better place. And we owe it all to Hyzol. Technology for the future. Technology for you. Another exo-fighter recruit, right? Welcome to Ibeus. We'll begin by registering your data. Tá, somos nós. Ah, beleza, mano. Aqui a gente vai, então, definir o nosso personagem. Tá. Vamos lá. Tem vários rostos. Peraí, volta no rosto lá. Ó. São alguns só, né? Bem básico e tal. Beleza. Vamos lá. Ahn. Ahn. Barba. Pô, não tem barba completa aqui. Aê. Mas mudou o rosto? Ó. Tinha escolhido esse rosto. Ah, tem que definir. É isso? Deve ser. Definir. Ah, tá. Cabelo. Tá. Entendi, entendi, entendi. Definir. Definir. Barba. Definir. Cicatrizes. Cicatrizes de guerreiro. Tá. Definir. Pintura. Acho que não, né? Cor do traje. Ó, esse é legal. Pô, mano. Esse é legal. Pô, mano. Fiquei entre esses dois, ó. Esse ou esse. Acho que eu vou pegar esse aqui, mano. Finalizar. Bem básico e tal. Beleza. Acho que a gente vai ficar a maior parte do tempo dentro dos exo trajes, né? Os gráficos são bonitos. Os bonecos, né? São os personagens. Opa! Português! Opa! Português! Fuzileiro. Fuzileiro. Primeiro. Volte sua atenção ao sentinela, sorria. Agora. Vá para o local especificado. Mantenha o curso contornando e saltando os obstáculos no cenário. Mire e ative para acertar o alvo. Vá para a pista da direita. Atinge os altos distantes. Caramba, sensibilidade. Mas eu acho que... Eu acho que a sensibilidade... Nossa, mano. Com certeza dá para configurar isso, mas é muito rápido. Porque vem muito dinossauro, né? Presumo eu, né? Ó. Tente correr para chegar mais rápido à próxima área. A próxima área é... Ah, dá um boostzinho. Parabéns. Agora você poderá participar do exercício de tiro real. Use o fuzileiro. Disponibilizarei alvos para aprimorar sua técnica. Espero que goste. Não necessariamente tem que apertar o L2 para mirar, tá, galera? Se quiser, beleza, mas... Todas outras Daybios têm habilidades únicas. O fuzileiro vem com uma arma chamada Carregador Granada. Trazendo mais alvos. Ative a Carregador Granada e elimine os raptores. Chips de criação podem surgir durante a missão como agradecimento. Vá. Recupere o chip. Use chips de criação para posicionar recursos criáveis. Paredes refreiam ataques inimigos, mas permitem que ataques aliados as atravessem. Trazendo mais alvos. Todas outras Daybios têm uma habilidade de sobrecarga. Experimente. me deu habilidade. Sozinho! Se processar não! Presangere! Se resistire quando quiser com a opção Troca de Traje. Troque para o modelo Muralha. Aaaaah! Que dá para trocar uns trajes. Confirmar. Legal, mano. Vem cá. Toma a porrada. Porrada do dinossauro, velho. Ative a habilidade de provocação e o dinossauro volta a atenção a você. Ative a provocação agora. Use o muro balístico para se proteger dos atores. Ative, hoje não. Treino concluído. Implementos significam mais habilidades. O canhão é ideal para quando se precisa de um laser de longo alcance. Trazendo mais alvos. Elimine os alvos com o implemento canhão. Não, não, não. Mira lá. Vai lá, tem um cooldown. Beleza. Use o que precisar para sobreviver. Adequem o seu equipamento à sua missão. Troque para o curandeiro. Beleza. Curandeiro. Onde está a emergência? 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 Legal, hein? É o healer. Use alimento para consertar o aliado. O dominador é tecnologia de ponta em contenção de dinossauros. Use o dominador para controlar dinossauros em combate. Equipe o dominador agora. Ative o dominador e tente trazer um Carnotauro. Carnotauro? É um Carnotauro! Mentira que eu sou o Carnotauro! Nossa, eu sou o Carnotauro! Tome! Tome! Receba! Não, não! Lado errado, amigo! Hehehe! Caraca, velho! Dá para sumonar um Carnotauro, meu Deus! Caramba! É gótico! Preço de aptidão concluído. Aguarde quando a população é calculada. Parece que você sabe o que está fazendo. Pode voltar ao local da entrevista e aguardar as instruções. Tome! Tome! Calculating aptitude test result. Result. Exemplar. Tome! olgo! Tu és agora um membro da família IBS. Como um novo exofiteiro, IBS vai te assentar a um deteimento Disco. Partyl, número 52585. Codename? The Hammerheads. Nós ansiamos para ver-te crescer com IBS. Não gostou muito do nome, não. Mas tá bom. Legal, 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 legal. Tá. Beleza. Agora começou mesmo. Ó, tem treinamento. Tutorial. A gente já fez. Ou não, vamos quebrar, mano. Nossa, que louco. Deixa eu organizar a partida. Pra não fazer vocês esperar, eu vou dar cortes, tá? Vamos. Vamos. Exocombatentes. Eis o jogo de guerra. Sou a inteligência artificial avançada Leviathan. A primeira equipe a concluir todos os objetivos designados vence. A equipe vencedora receberá permissão para continuar existindo. Tá. Vou transferir todas as horas de combate. Bom jogo. Bora. Transferência interdimensional concluída. O jogo de guerra começa em breve. Tenha um bom dia. Agora vamos a um teste de combate com dinossauros. Sigam o sentinela. Iniciando missão abate de dinossauros. Preparando a área de combate. Trazendo-o. Raptor. Você está longe da zona de combate. Volte agora ou sofrerá transferência forçada. Trazendo-o. Trazendo-o. Os dinossauros caindo tudo, moleque. Que louco. Trazendo-o. Trazendo-o. Trazisce-o. Trazisce-o. Abate de dinossauros, concluído. Vocês estão avançando mais rápido do que a outra equipe. Sigam o Sentinela. Procedam para a próxima missão. Iniciando a missão abate de dinossauros, preparando a área de combate, trazendo raptores. Manda raptores aí. Trazendo teranodontes. Manda mais, manda mais. Homem. Pô, vai se ferrar, mano. É divertido. Manda aí, manda aí. Ah, esses explodem? Tome. Manda gazolniossauros aí. Trazendo raptores. O período de aprimoramento acabou. Reiniciando o limite. Abate de dinossauros, concluído. Vocês estão avançando mais rápido do que a outra equipe. Isso aí. Iniciando a missão abate de dinossauros, preparando a área de combate. Trazendo triceratops. Triceratops? Manda. Manda. Manda triceratops aí. Nossa, o tamanho da criança. Que delícia, mano. Vamos. Vamos. Corre não. Caraca, irmão. Caraca. Deixa ele fugir, não. Caraca, velho. Tem um dominador para a equipe inimiga. Os inimigos podem fazer um dinossauro estímulo. Olha isso, mano. Nossa, morri. Muito dinossauro em cima, mano. Ô, cara. Você vai me ajudar? Aí, valeu. Valeu, 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 valeu. 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 Nossa, caiu. Nossa, caiu bem. Caramba, me pegou. Caramba, me pegou. Morri. Isso, meu amiguinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Valeu. Tome. Da hora, tio. Vamos lá. Vamos. Será carga ou não. Recupere o martelo com a equipe de rodes rossauros para carregá-lo. Carregue o martelo completamente e use-no para destruir o ato. Trazendo ratos. Aviso. A equipe inimiga entrou nesta dimensão. Vocês estão sob intenso risco de atalho. Muita atenção. Mano, aquele samurai ali tá muito louco, velho. Tome! Para esse animal! Mano, eu me conheço, eu sabia que eu ia gostar disso, velho. Eu sabia, mano. Eu sabia que eu ia gostar disso aqui, velho. Trazendo o Dilophosaurus. Trazendo Dilophosaurus. Dilophosaurus, manda. Nossa, que lindo, mano. Tome! Martelão! Carrega o martelo, carrega o martelo. Já era, morreu. Já era, já foi. Nossa, treta! Mano, o dinossauro ficando é o melhor, mano. Vem! 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 Vou guardar o martelo pra você, um Triceratops. Nossa, ele me pegou, mano! Receba! Mano, tira muito o live isso. Na equipe rendida, destruiu a barreira. Toda hora ele pega eu, mano. Sai daqui! Boa! Martelão, martelão! Uhul! Receba! Foi tudo bom! Sua equipe destruiu a barreira B. Mandei um dominador para a equipe inimiga. Os inimigos podem invadir um dinossauro antigo. Nossa, mano! É muito divertido demais! Fome! Fome! Vamos lá! Espera aí! Espera aí! Vamos lá! Vamos lá! Manda mais, Raptor! Manda mais! Manda mais! Martelão! Uhul! Nossa, cara! Eu estou gostando desse jogo! Vamos, time! Vamos, time! Vamos, time! Manda de Lofossauro! Manda de Lofossauro! Manda, mana, 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 mana! Tome! Pula todo mundo! Receba o empurrão! Toma o Martelão! Mano! 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 Ganhamos, ganhamos! A equipe inimiga destruiu a barreira B. A equipe inimiga entrou na área final. Haja um rápido para vencer. Trazendo de Lofossauro! Caramba! Eu não estou conseguindo correr! Deixa eu correr! Vamos, cara! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Trazendo de Lofossauro! Vai, 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 vai! Galera, matem esses dinossauros que estão aqui, mano! Porra, mano! Pô, mano! No finalzinho os caras iam... Tá, entendi. Aí já era contra os caras, pelo jeito, né? Não, mas é a longa, a equipe foi zerada. Vamos, vamos! Olha os caras subindo, ó! Vem cá! Teste de combate. Conjuí. Ganharam. A equipe inimiga concluiu os objetivos primeiros. Vocês perderam. Perdi. Vocês perderam. Mano, olha isso! Ah, mano, no final, eu demorei, né? Pra me tocar que eu tinha que enfrentar os caras no final, mano. Aí eu fiquei ali tentando bater uma... Quarta notícia. Você recebeu permissão para viver. Você é um espécimo ideal para um experimento importantíssimo. Sua nova missão é um jogo de guerra perpétuo. Explore seu potencial em interações letais vigorosas com meus dinossauros e outros exocombatentes. Eu exijo somente os melhores dados de combate para desenvolver o melhor exotragem possível. Faça a sua parte. Sobreviva aos jogos e gere dados de combate robustos. Caraca, mano! Que louco isso! Aprendizado em andamento. Ameaça crescente. Objeto, exocombatentes. Jogo de guerra, entrando em repetição infinita. Humanos. Lutem e morram por mim. Eis os melhores exocombatentes deste jogo. Tá. Tá. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo que o bagulho é louco, mano. Gostei, gostei, gostei. Vamos para a próxima. Eu estou gostando, mano. Sério. Vamos lá. Agora eu vou tentar uma outra armadura. Tem um que é um tanque. Que é um samurai, mano. Eu vi o cara jogando agora há pouco ali. Eu fiquei meio que interessado, tá ligado? Deixa eu pular isso aqui. Eu acho que é isso aqui, ó. Caraca, moleque. Olha isso aqui. Misericórdia. E olha o time contrário lá. Olha aqui. Vou destruir todas as ondas de combate. Vocês vão apanhar. Vocês vão apanhar. Oi, a criança. Transferência interdimensional concluída. O jogo de guerra começa em breve. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia. Agora vamos a um teste de combate com dinossauros. Siga o sentinela. Vamos embora. Caraca, o samuraisão, mano. Iniciando missão abate de dinossauros. Preparando a área de combate. Trazendo lado 2. Manda. Manda. Ah, ele tem o tiro também. Você tem a minha gratidão. Eu vou apanhar. Vamo, vamo. Sentinela. Prossigam para a próxima missão. Ele é pesadão, mano. Mas vamo lá. Iniciando missão abate de dinossauros. Preparando a área de combate. Trazendo lado 2. Trazendo granodontes. Manda, 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 manda. Trazendo raptores. Trazendo granodontes. Trazendo raptores. Abate de dinossauros. Abate de dinossauros. Vocês estão avançando mais rápido do que a outra equipe. Isso aí. Sigam o sentinela. Consigam para a próxima missão. Vamo pegar um outro. Esse aqui parece que é bão. Abate de dinossauros. Trazendo granodontes. Trazendo raptores. Uso zétero para se aproximar de peça e atacar de peça. Pô, esse aqui é rapidão. É melee também, mas é rapidão. Trazendo granodontes. Trazendo raptores. Abate de dinossauros. Abate de dinossauros. Nossa, pra lá, mano. Iniciando missão abate de dinossauros. Preparando área de combate. Trazendo dinossauros. Dinossauro? Uhul. Mando bravo. Que que é isso? He he he. Nossa. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. Trazendo-se lanetossauros. Nossa. Olha essa galera feliz aqui. Cai, cai, mano. Não. Puta, não vai dar tempo ali. Ninguém vem. Alguém veio, alguém veio. Puta, alguém veio. Desistiu. Caraca, velho. Receba aí. Receba esse dano aí. Vamos, time. Pô, mano. Ele regaçoa todo mundo, velho. Tomou. Abate o dinossauro. A equipe inimiga avançou para a última missão. Agem depressa para equiparar o desempenho. Avisto. Entrando agora na última missão. Prefarem-se para a viagem interdimensional e para o combate. Caraca. Você é bombardeiro. Vamos ver vocês. Vamos falar disso. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá. Trazendo raptor. Trazendo de novo o saldo. Vamos lá. Mano, o cara é tipo o motoqueiro fantasma. Mano, olha isso aqui que louco. Trazendo de novo o saldo. Trazendo de novo o saldo. Trazendo de novo o saldo. Vai. Vamos experimentar tudo, mano. Trazendo de novo o saldo. Trazendo de novo o saldo. Vamos experimentar tudo, mano. Vamos rodar! Mano, é muito legal isso, Ben! Glicerátomos! Uou! Boa, galera! Vamos! Nossa, mano! Que isso! Minha nossa! Boa! Pode trazer raptor, pode trazer quem for, mano! Aviso! A equipe inimiga acionou um dominador! Um dinossauro controlado pelo inimigo está chegando! Concentra em se destruir! Caramba, mano! O cara pegou um dominador! Deu ruim! Olha lá! Chegou! 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 Nossa, mano! Vai dar ruim demais! Mano, cadê os healers? Não tem um healer! Vocês estão desistindo! Prenotem a outra equipe para demonstrar a mídia na verdade! Caramba, mano! Caramba, morri de novo! Mano! Ó, mano, eles sumonaram o dominador Foda-se, ó Olha eles vencendo, mano E a gente indo pro saco, ó Isso, alguém aqui pegou o dominador Boa Boa, time Vamo, 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 vamo Acho que não vai dar tempo, mano Vamos perder de novo Cara, difícil, mano O martelo ômega da sua equipe foi zerado Vamo, 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 vamo Quem tá com o martelo? Quem tá com o martelo? Puta merda, ninguém tá com o martelo, eu não acredito Isso, alguém foi buscar o martelo Vai embora, vacilão Vai embora, vacilão Alguém vai ficar com o martelo? Puta, agora ferrou, mano Só que foi eu Ganharam A equipe inimiga concluiu os objetivos Caraca Era uma vez Era uma vez de novo Eu tenho esse X-Pack, você sabe? Eis os melhores exo-combatentes deste jogo Boa, cara Sacanagem Não ganhamos uma Ganhamos uma recompensa Show Galera, então é isso Mostrando aqui para vocês um pouquinho De como é o Exo Primal Com certeza a gente vai jogar mais no canal Peço para vocês, por gentileza Que divulguem esse conteúdo Deixem o seu like Isso ajuda muito O vídeo ser divulgado organicamente Pelo YouTube depois Então, se vocês derem essa força É bom demais Obrigado por tudo Um beijo no coração Valeu mais uma vez Capcom Assim que a demo sair Para todo mundo Daqui a dois dias Eu volto a jogar também com vocês Tá bom? Beijão Tchau, tchau Valeu Tá bom? Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti